Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixá-me-lhe ouvir, Sr. Deputado. Eu estou a ouvir bem? Não esteja a falar do queijo, não. Não, não, não. Tenha palavra, Sr. Deputado. Estão a ouvir? Em perfeitas condições. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Eu gostaria, nesta minha oportunidade, de abordar aqui dois temas que a Sra. Ministra já foi abordando na sua intervenção e felicitá-la pelas boas notícias que traz aqui aos agricultores, nomeadamente do Norte do Distrito de Viseu. Refiro-me às questões das intempéries que têm assolado nos últimos anos o Norte do Distrito, principalmente, e outras regiões, também a Copa da Beira, principalmente estas duas regiões, nos últimos quatro anos tiveram ocorrências durante três anos, nos últimos quatro, e causaram enormes prejuízos à região. E nós temos vindo a pedir ao Ministério, temos conversado com a Sra. Ministra, para que sejam tomadas medidas no sentido de serem abertos avisos ou que haja apoios para a instalação de sistemas antigarnizos, sejam redes antigarnizos ou outros sistemas, nomeadamente que consigam proteger os pumares das intempéries. E a Sra. Ministra hoje anunciou a disponibilidade do Ministério e quero felicitá-la por isso. São boas notícias para os nossos agricultores e dizer-lhe também que na região Norte, nomeadamente no Conselho de Armamar, a Associação de Fruticultores tem curso no estudo para a instalação de um sistema inovador e gostaria também que a Sra. Ministra pudesse ouvi-los e, se possível, integrar também naquilo que é a política do Ministério, que é a instalação numa vasta região de canhões antigarnizos do sistema que já é utilizado em outros países. Posto isto, queria também abordar a questão dos seguros agrícolas, que é um problema que tem a ver com os intempéries, atendendo ao elevado número de ocorrências que vêm acontecendo, o custo dos seguros agrícolas é muito elevado para o Estado e para os agricultores. E a pergunta que eu fazia à Sra. Ministra é se o apoio do Estado se irá manter, que é também uma preocupação que os agricultores têm, e se no futuro, com a instalação de sistemas antigarnizos, vai ser possível o custo dos seguros para o Estado e para os agricultores. Muito obrigado. Obrigado.